É normal quando começamos a praticar um esporte ou simplesmente somos apaixonados por algum, buscamos especializar, aprender e admirar grandes profissionais que também praticaram ou praticam a modalidade. Pensando nisso, elaboramos esse vídeo com grandes referências do futsal no Brasil e no mundo. Manoel Tobias foi chamado não à toa de rei do futsal, eleito como o melhor jogador do mundo pela FIFA em 2000, 2001 e 2002. Iniciou sua carreira em 1989 no Candeias Clube de Turismo, situado em Curitiba. Ao sair da capital paranaense, ele ainda passou por times do Nordeste antes de voltar a brilhar nas quadras do Sudeste Brasileiro. Viveu seu auge quando era atleta do UBRA no Rio Grande do Sul e foi campeão do mundo com a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1996, realizada naquele ano em Barcelona, na qual ainda se consagrou individualmente como o maior goleador e melhor jogador da edição. O talento de Manoel Tobias com a bola ainda se fez valer na Copa de 1992, quando o Brasil também terminou como vencedor e em 2000 por ter alcançado a artilharia. Lenízio, apontado como um dos melhores da história em sua posição, fez parte da geração campeã do mundo em 2008. O pivô também foi artilheiro da Liga Brasileira de Futsal em cinco edições, em 1997, 2000, 2001, 2002 e 2009. Esses feitos colaboraram para que ele atingisse, em determinado momento, o posto de segundo maior goleador da história da competição, ficando apenas atrás de Manoel Tobias. Sua carreira iniciou em 1994 no Guarulhos, em São Paulo. Em 1998, foi jogar no Atlético Mineiro, onde fez bastante sucesso e chamou a atenção do clube espanhol El Pouso Murcia, que o contratou. Atuando na Liga Espanhola, Lenízio também obteve grandes conquistas no âmbito individual, sendo eleito como destaque da temporada em três oportunidades e faturando artilharia. Aposentou-se em 2012, em virtude das sequências de lesões sofridas em suas últimas temporadas. Ricardinho iniciou sua carreira aos 17 anos no clube gramidense. Depois vestiu camisas de clubes de Portugal, do Japão, da Rússia e atualmente joga no futsal espanhol. Ricardinho é considerado como o melhor jogador português de futsal. Foi eleito o melhor jogador do mundo em 2010, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, sendo o primeiro e único português a ser indicado a este prêmio. Ricardinho, entretanto, evita as comparações. Ao menos em premiações de melhor do mundo, o português superou Falcão. Afinal, ele foi eleito o melhor do futsal mundial por seis vezes. Por Portugal, Ricardinho foi campeão da Eurocopa em 2018. Entre as premiações individuais, já foi eleito o melhor jogador da Eurocopa de 2007, da Liga Portuguesa, da Liga Japonesa, da Copa da Espanha e da Liga Espanhola. O ex-camisa 8 da seleção brasileira era excelente na defesa, mas também poderoso no ataque. Não à toa, é o quarto maior chileiro da história da Copa do Mundo de Futsal, com 25 gols. Pela seleção brasileira, Schumacher foi campeão mundial em 2008. Naquela temporada, ele foi eleito o melhor jogador do mundo. A brasileira Amandinha é a melhor jogadora da história do futsal feminino. Em 2019, ela recebeu o prêmio de melhor do mundo pela sexta vez consecutiva. Todos os troféus desde 2014 ficaram com a craque da seleção brasileira. Amandinha começou a jogar futsal bem novinha em um projeto social no Conjunto Ceará, bairro onde nasceu. Em 2019, ajudou o Leoas da Serra, de Santa Catarina, seu time atual, a conquistar a Taça Brasil e o Mundial Interclubes. Embora tenha recebido diversas propostas para deixar o futsal brasileiro, ela alega que tem a missão de ajudar no desenvolvimento do esporte feminino no país. É praticamente impossível falar de futsal e não pensar em Falcão. Alessandro Rosa Vieira nasceu em 1977 em São Paulo. Sua trajetória nas quadras teve início em 1991 em um clube da Zona Norte da capital paulista. Um ano depois, chamou bastante atenção de outras equipes e foi transferido para o Corinthians. Posteriormente, ainda jogou em times de Minas Gerais, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Em 2005, tentou a sorte no campo jogando pelo São Paulo, mas como sabemos, não deu muito certo e continuou no futsal. O ala esquerdo de incomparável habilidade foi convocado pela primeira vez para defender a seleção brasileira em 1998, aos 22 anos de idade. Ele disputou mais de 200 partidas e fez mais de 300 gols e ganhou 25 títulos oficiais. No entanto, os recordes de Falcão no cenário nacional não param por aí. Afinal, ele se tornou o maior artilheiro em Copas do Mundo da modalidade. Outro dado que chama atenção é o fato de ser o jogador que mais gols fez entre as seleções de todos os esportes que jogam bola com os pés. Como se não bastasse, as honrarias de bicampeão do mundo em 2008 e 2012 e o fato de ser apontado quase que de forma unânime como o maior atleta de futsal que já existiu, ele ainda faturou importantes prêmios individuais, como inúmeras artilharias e duas bolas de ouro pela FIFA em 2004 e 2008. Agora que você conhece um pouquinho das grandes referências do futsal, você poderá se inspirar no que eles fizeram e utilizar alguns exemplos em seu próprio trabalho. E não esqueça de nos ajudar curtindo esse vídeo e se inscrevendo no canal para não perder os próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho